Bom dia gente, e aí, já agradeceu a Deus por estar vivo hoje, se não agradeceu, agradeça, agradeça sempre, agradeça por poder andar, agradeça por poder falar, por poder ouvir, por poder olhar, agradeça sempre, você está desempregado, agradeça, você está trabalhando também, agradeça, agradeça sempre. O melhor jeito de você ser feliz, agradecendo por tudo, não desistindo de nada, batalhando e vivendo da melhor maneira possível, certo? Continue do mesmo jeito que você está, lutando e batalhando, que um dia você vai conseguir, tudo na vida é assim, não tem nada fácil, as coisas são difíceis, mas também, se fosse fácil, a gente não daria tanto valor, não é isso? Pois é, então vamos seguindo, vamos continuar nessa batalha aí, beleza? Quando você passar por alguém, dê um bom dia, mesmo que essa pessoa não responda, mas dê, porque às vezes ela precisa até de um bom dia, não respondeu por vários outros motivos, Mas ela vai ouvir, ela vai ouvir, e vai agradecer a você, mesmo que não seja na sua frente, mas vai te agradecer, tá bom? Vamos seguindo, um belo final de semana para vocês, e para não perder o costume, não desanime! Tchau, tchau!